Olá, pessoal! Eu sou Simônia Rogo e nessa videoaula de hoje vou trabalhar com a técnica jeans ou imitação do jeans. Se você tem interesse em aprender essa técnica, então fique ligado até o final desse vídeo. Vamos trabalhar? Bom, pessoal, para iniciarmos essa técnica aí do jeans, tá? Da imitação do jeans, eu vou usar aqui, vou fazer aqui na tampa dessa caixa, tá? De MDF, onde eu já fiz aqui na parte da caixa, tá? O carimbo, né? É o carimbo jeans. Então, essa é a caixa, eu já fiz aqui, ó, já iniciei aqui o carimbo jeans, tá? E, então, eu pintei toda a caixa aqui no branco, pintei por dentro e por fora também. Então, o primeiro passo é esse. Você precisa de uma base branca, tá? Eu usei a tinta branca e lixei, tá? Deixa lisinho, bonitinho e eu vou usar para essa, para fazer esse carimbo jeans, tá? Eu vou usar o Betume Colors, azul, olha, azul petróleo, azul petróleo, tá? E, além do Betume, eu vou usar o gel, o gel para matizar, tá? O Betume Colors, ele já tem o gel, né? Ele já vem pronto, né? Assim, já vem preparado, já vem com gel também. Mas, para essa técnica, o Betume é uma tinta de efeito, né? Que ele causa uma transparência, né? Para... e... Causa uma transparência e retarda a secagem da tinta. Por isso que a gente vai usar o Betume e reforçar o Betume Colors, que já vem preparado com o gel, mas eu vou reforçar com mais um pouco do gel para matizar. Para retardar, para a hora que a gente passar aqui o Betume aqui, que a gente for espalhando aqui na peça, para ele não secar rápido, entendeu? Porque se você faz com a tinta normal, você precisa também colocar o gel para matizar, para retardar a secagem da tinta, tá? E o Betume, né? Junto com o gel ali, ele causa uma transparência, né? Porque o jeans, ele tem um... Na trama dele, ele fica meio esbranquiçado, né? Então, eu vou precisar do quê também? Além disso, do Betume, né? Você pode aí fazer com uma tinta normal, mas você coloca o gel, tá? O gel para matizar. Aí é necessário o quê? Um jeans, tá? Esse jeans, ele é um jeans, assim, mais grosso, tá? O ideal é esse daqui, que ele tem... Aquele que não tem, assim, tanto stretch, tá? Ele é aquele jeans mais antigo, mais tradicional, que ele é mais grosso, não tem muito stretch e a trama dele define mais, entendeu? Ele tem mais textura, né? Então, vai definir mais o desenho. Então, eu vou pegar aqui, ó, nessa parte da tampa, eu vou pegar essa parte aqui, esse desenho aqui, ó. Onde tiver mais costura, mais bolso, quanto mais esse passador aqui, ó. Onde tiver costura mais, é... Mais reforçado aqui, nas costuras, aparece mais, fica mais bonito o desenho. Eu fiz, é... Numa capa de caderno, com esse, é... Com esse jeans aqui, tá? Que ele é mais, ó, ele é mais mole, tá? Ele tem mais stretch, ó. Tem mais do que esse daqui, não tem stretch, esse outro. E ele, eu achei que não carimba tão bem, tá? Eu até vou depois mostrar um pedacinho do vídeo, e que esse daqui não ficou muito legal. Agora, esse daqui, que é bom, porque ele é mais grosso, tá? Então, o ideal, eu achei, assim, pra mim, com o teste que eu fiz, eu achei que fica melhor, tá? Com esse jeans aqui, que ele é mais, tem mais textura. Ou então, sarja, né? Sarja também fica legal. E eu vou, agora, é... Colocar aqui, o betume. Ó. Vou colocar um pouco do... Do betume colos aqui, azul petróleo. Tá? Aí, tipo assim, a quantidade que você vai colocar aqui, Eu coloco uma porção aqui do betume. E eu vou colocar um pouco, assim, no olho, assim, do gel pra matizar, Pra ele, só mais pra ele retardar, né? Ali a secagem, tá? Ele tá até acabando aqui, tá? Vou colocar uma porção não muito grande aqui do gel pra matizar. E vou misturar isso aqui, tá? Mistura bem. Pra ele dar tempo, né? De... Pra gente poder passar e não secar ali, né? Vou ver se eu consigo colocar mais um pouquinho. Ó, tem gente que coloca, é... Uma porção do betume e uma porção do gel, né? Outros coloca, é... Uma porção do betume ou de tinta e meia porção do gel. E eu tô colocando meio assim aqui no olho, tá? Aqui. Aí é só misturar bem. Depois de pronto aqui, de misturadinho, bem misturadinho aqui os dois, O que que eu vou fazer? Eu vou passar esse gel aqui, ó. Ó, uma quantidade, uma boa quantidade, tá? De... Do gel, pra ele esticando aqui, ó, de forma leve, tá? E não... Pra não ficar assim, ó, ó. Pra não... Tem que cobrir. Não ficar esses... Esbranquiçado, tá? Essa técnica, ela... Ela agrega um pouco mais, né? De tinta, né? No caso aqui, o betume. E aí você vai esticando, tá? De forma leve, pra não ficar... Deixar o pincel muito marcado, né? Não ficar ali as marcas do... Do pincel. Vai esticando e colocando uma boa quantidade. Então, por isso que eu preciso... Eu coloquei o betume, ele já tem, né? Já vem pronto com o gel pra você usar. Mas, é... É bom sempre colocar, acrescentar um pouco mais. Pra ele poder... Porque seca pra não ter esse problema, né? De secar. E no caso aqui, pra espalhar, Você pode espalhar em qualquer direção. Não tem, assim... Uma coisa muito certinha. Você só precisa... É... Cobrir bem, né? Colocar uma boa quantidade aqui do gel. Não deixar, assim, essas partes ficar... Não ficar branco, tá? Ó, tá vendo? Quando você pressiona mais o pincel, Ele vai esticar mais e vai ficar... Não vai cobrir bem. Então, você tem que ter esse cuidado de espalhar aqui. E aí, você tem que correr um pouquinho pra... Pra poder... Pra não deixar secar, né? Agora, eu vou pegar... O meu jeans, tá? E eu vou colocar, assim, ele meio de lado. Agora, nós vamos fazer o carimbo, tá? O carimbo jeans aqui. E eu vou colocar ele meio assim, ó. E aqui, eu vou pressionar, ó. Aqui, principalmente... Onde tem as costuras, tá? Aí, eu aperto bem aqui, ó. Pra poder pegar bem essa parte aqui, tá? Aqui, onde é a parte lisa, Você procura, com a palma da mão aqui, Você vai apertando. Agora, aqui, onde é mais... É mais... Tem as costuras que é mais grosso, Você pode passar, né? As pontas do dedo. Aqui, ó. Pra pressionar bem, tá? E aqui, ó. Onde faltou... Ó. Aqui, onde faltou tecido, Eu venho com outro por cima. E é só, é... É... Também aplicar aqui, ó. E fazer o carimbo, tá? E completar. Aí, fica completo. Ó. Aqui tem uma pontinha. E aí, gente, você vai... É... Pressionando aí, ó. Aqui, pra marcar bem essa parte, ó. Onde tem isso aqui, pra ficar bem legal essa parte aqui. Que é isso aqui que vai marcar o desenho. Esse carimbo. Não precisa você ter pressa, assim, né? De tirar logo. Ó. Vai pressionando. Você pode até dar uma olhadinha, pra ver se... Tá ficando o desenho. E aqui nas costuras, ó. Você pressiona bem... Pressiona bem aqui, ó. Aqui, ó. Nessa parte aqui, onde fica o cós. Agora, eu vou tirar. Vamos ver como ficou? Olha que legal, gente. Que fica... Fica muito lindo, tá? Aqui, ó. Vamos até vir mais um pouquinho aqui. Ó. Tá meio molhadinho. Pressionar mais aqui. E olha como que fica direitinho, né? O... O formato, tá? Aqui do... Do bolso, ó. É um carimbo mesmo. Então, quanto mais você pressiona, né? Fica mais... Mais marcado, tá? E aqui, é secar, né? Você pode... É... Deixar secar naturalmente. Ou você pode... É... Também acelerar com o secador, né? Mas se você tiver tempo aí pra... Deixar secar, né? Naturalmente. É até melhor, né? Porque aqui, ó... Acumula um pouco de tinta, né? E de repente pode... É... Craquelar, tal. E assim... Eu fiz... Gente... Com... É... Um caderno. Também a capa do caderno. Também... Eu fiz aqui a capa de um caderno. Tá? Olha só. Com esse mesmo jeans, né? De textura mais grossa. E... Só que antes... Eu fui testar com aquele jeans que eu falei pra vocês. Tá? É... Esse jeans aqui, ó... Mais mole. É... Só que eu achei que não ficou tão bonito o desenho. Tá? Eu achei que ele não pegou muito bem. Tá? Eu achei que... É... Depois eu arrumei um outro jeans. Esse outro jeans mais grosso. E eu achei que ele... Ele... Desenha muito... O carimbo fica muito mais bonito. Fica melhor. Tá? Porque a trama dele, a textura... Ele tem mais textura. E aparece mais... É... Ali, né? O carimbo. E aí você pode fazer outras cores também, né? Esse... Esse da capa... Aí o que que eu fiz? Eu refiz. Né? Eu fiz nessa cor aqui, ó. Que é... Azul... Azul noturno. Tá? Eu fiz nessa cor... E... E... Essa capa aqui... E... E aí o que que eu fiz? Eu... É... Quando eu peguei o jeans mais grosso, né? Eu peguei e refiz. Eu passei de... Ainda tava molhado ainda. Eu passei o betume de novo, né? Como é uma cor mais clara... Eu passei o betume de novo e refiz. Tá? Tanto é que aqui, ó. Ficou até um pouquinho do desenho do outro jeans. Aqui, ó. No meio. Tá? Mas aí eu refiz aqui essa capa. E... Agora, gente... E aí eu vou mostrar um pedacinho aí do vídeo pra vocês. Pra vocês verem como que ficou a capa... Essa capa antes do... Desse carimbo aqui do jeans mais... Com mais textura, tá? Eu vou deixar aí um pedacinho aí do vídeo pra vocês verem. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou secar aqui. Deixar secar. Né? Vou fazer aqui na... Nas bordas também, tá? Que é o mesmo processo. Tá? E vou... E vou... É... Aqui eu acho que eu vou fazer... Você pode deixar assim ou pode fazer um pontilhado também, tá? Na cor branca, na cor que você quiser. Tá? E esse jeans você pode também escolher a cor que você quiser. Fazer preto, tá? Eu fiz aqui numa caixa preta, gente. Só que eu achei que não deu assim. Não ficou tão legal. Eu fiz com a tinta acrílica, tá? E eu achei que não apareceu direito o desenho. Eu fiz com a tinta acrílica preta. E também eu usei... Coloquei o gel pra matizar. Só que aí eu fui... Fiz o primeiro carimbo. Não saiu direito. E eu não sei. Não sei se é porque é tinta acrílica. Mas eu achei que não formou. É... É... Ele não carimba tão bem quanto o betume, tá? Não sei se foi eu que não... Não sei. Só sei que ele... Eu reforcei aqui, tá? E... Reforcei aqui. É... Fazendo de novo, tal. Só que eu achei que ele ficou muito... Não ficou muito bem definido aqui. Então, eu achei pra mim... Eu achei melhor fazer com... É... Com o betume, tá? Com o betume junto com o gel. Pra matizar, eu acho que define... Fica mais definindo o carimbo do dízio. Então, eu vou secar aqui e vou fazer aqui. Vou ver o que eu vou montar aqui. Acrescentar mais alguma coisinha aqui no... Nesse... Nesse carimbo dízio, tá? Então, vamos ver se ficou. Vou levantar aqui. Olha lá, gente. O que ficou. O... Agora, vou fazer o outro lado. É... O verso, né? Da capa. É... E aqui eu vou fazer assim. Na outra, eu misturei com gel pra matizar. Nessa daqui, desse lado, né? Eu vou... Aí ficou bem clarinho, né? Aquele... Aqui numa... Como se fosse uma lavagem de um jeans bem clarinho. Aqui, eu vou fazer assim. Eu vou... Eu não vou misturar o gel pra matizar. Vou deixar só o betume Colos, tá? Vou aplicar aqui. Pra ver como que vai ficar aqui só... Só com... Com o betume. Sem... É assim. Na verdade, o... O... O betume Colos já tem o gel. Já contém o gel. Né? E aí, eu... Quando eu fiz a parte da frente, eu coloquei mais. Né? Coloquei mais o gel pra matizar. Agora aqui, eu vou deixar só... Só o... Só o betume pra... E aí, ele vai ficar mais escuro. Você vê que quando eu passei, ele ficou mais transparente, né? Quando eu passei aqui o pincel no outro. E aqui, olha, ele vai ficar um pouco mais escuro. Tá? Aí, é uma... Uma questão de gosto. Né? Se quiser uma lavagem. Porque aí... Porque o gel pra matizar, ele vai causar mais transparência. Quanto mais você coloca, mais transparência ele causa, né? Então, é isso que eu vou fazer aqui. Vou... Ó. Aqui, uma boa quantidade. Vê que o outro fez... Eu fiz mais meleca com o outro. Por isso que eu já... Agora, vamos lá. Eu peguei um outro... Ó. Um outro formato aqui, ó. Na verdade, essa é a frente, né? Do bolso. Mas, na verdade, eu vou... Fiz o contrário. Coloquei o... A parte de trás na capa na frente. Essa daqui, eu vou colocar aqui atrás. Vamos ver como que... Como que vai sair... Esse... Esse daqui. Aí, é como eu falei. Aquele jeans grosso... Aquele lá que fica mais legal, tá? Aí, ó. Você pressiona aqui, ó. A parte... Na costura, tá? E aí, aquele... Aquele jeans lá que fica bacana, né? Porque ele... Ele dá mais... Mais textura. Ele é mais grosso do que... Esse daqui. Entendeu? Aí, você... Onde tem a costura... Você pressiona aqui com o dedo. Né? Pra ver... Pra ficar... Olha, gente. Olha que da hora. Esse... Esse lado aqui... Ficou mais legal do que o outro. Esse... Essa parte aqui... Ela ficou mais definida, tá? Porque eu não coloquei o... É... Não misturei o gel pra matizar. Eu coloquei só o betume. Você vê que ele ficou claro... É... Mas... É... Ele ficou mais... Mais bem definido do que o outro. O outro, ele ficou com mais acúmulo de... De tinta, né? Então, eu aconselho... Você vê que, ó... Ficou direitinho aqui o bolso. Ele... É... Mesmo o jeans não sendo muito grosso... Ele marcou mais do que... É... Do que o outro, tá? Mas se fosse o meu jeans... Fosse aquele mais grosso... Ele ficava mais bonito ainda, tá? Agora eu vou deixar secar... E agora eu vou... Depois eu vou fazer algumas... Acrescentar mais algumas coisinhas aí, tá? Bom, pessoal... Aqui a tampa já está seca, né? Ali tá a tampa que eu fiz pra vocês verem o carimbo. Aí tem ali a parte da caixa... Que... A parte do fundo, né? É... A parte de fora que tem o bolso, né? Que eu fiz com o bolso... É grande... É... Na parte de trás do jeans... E também a... A capa do caderno, né? Que é... Ficou uma lavagem... É... De jeans mais claro, tá? Então ali tá original ali o carimbo. Do jeito que... Que saiu... É... Está aí. Não mexi em nada ainda, tá? É... É... Não... Não envernizei a caixa. Eu sei que o jeans é fosco, né? E... Mas eu vou... É... Eu tô mostrando assim já do jeito que o original aí que ficou o carimbo. Porque eu tô pretendendo... É... É... Invernizar. Eu vou colocar pro meu esposo invernizar a caixa. Eu vou colocar alguns adereços. Então depois eu mostro pra vocês como que vai ficar essa caixa depois do... É... Invernizado, né? Que vai ficar... Vai ter brilho. O verniz automotivo, ele tem o fosco também. Mas aqui em casa, na oficina, não tem o fosco. Então vai ser o brilhante mesmo. Eu quero colocar... Porque... Por causa que esse verniz, ele tem uma proteção, uma boa proteção, né? E... Então por isso que eu vou... Tô mostrando do jeito original. E depois eu vou mostrar... É... Vou colocar algum adereço. Não sei se eu vou fazer o pontilhado. Se eu vou deixar do jeito... É... É... Que tá aí, né? Mais original mesmo, tá? Do jeito que saiu. Aí eu vou ver aqui como que eu vou fazer. Bom pessoal, e aqui está as peças concluídas com o verniz, né? Eu primeiro falei que mostrei as peças sem o verniz, né? No fosco. E quando a gente coloca o verniz, ele realça mais as cores, tá? Então se você gostou dessa aula aí, da técnica do jeans, não deixe, não saia do canal sem deixar o seu like, sem compartilhar esse vídeo. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Você que ainda não se inscreveu, já se inscreva aí, dê o seu like, ative o sininho para todas as notificações. Assim você estará recebendo todas as atualizações do canal, tá? Me ajuda aí nessa divulgação para alcançar mais pessoas com as dicas do artesanato, né? As técnicas aqui que o canal tem para oferecer para as pessoas que têm interesse em aprender, tá? Então, ficou assim. Eu concluí ali depois do verniz, né? Na verdade, antes do verniz, eu já coloquei ali um aplique ali na caixa, né? No fundo da caixa, eu coloquei uma borboleta, um aplique de borboleta. E eu fiz uma pintura aquarelada ali no aplique, né? E coloquei as taxinhas para deixar bem, caracterizar bem o jeans, né? Eu coloquei os botãozinhos mesmo, as taxinhas do jeans mesmo, de botão de jeans mesmo, né? E eu não coloquei, não fiz o pontilhado porque eu achei que ia tirar a... Eu até iniciei, tá? O pontilhado, mas eu achei que ia ficar mais artificial, que ia tirar um pouco da originalidade do carimbo. Então, eu achei... Eu deixei do jeito que ficou o carimbo e acrescentei os botões, né? Uns apliques ali, ali a borboleta. Eu coloquei também uma etiqueta, como se fosse a marca, né? Ali com o meu nome, ali do canal aqui, tá? Pra, né? Deixar bem caracterizado como uma etiqueta e tudo. E tem mais uma caixinha ali, né? Que eu fiz uma outra cor, tá? Que eu usei o betume. Esse daqui, ó. Eu usei betume black. Não sei se dá pra ver. Aqui tá. Black grape. Black grape, né? E esse betume aqui, eu não misturei, tá? Ele é meio assim, meio avermelhado, meio... E eu não misturei o gel pra matizar, tá? Eu coloquei só ele aqui nessa caixinha aqui, ó. Eu passei só ele direto em cima do branco, tá? Aí você passa uma boa quantidade e apliquei e carimbei com jeans, né? Mais grosso, né? De mais textura, tá? E ficou super bacana essa cor aí. Eu achei que ficou muito bonito. Se eu tivesse colocado gel pra matizar, ele ia clarear mais e não ia aparecer. Não ia ficar tão bem definido, tá? E, então, a quantidade de gel, gente, que coloca é meio que aleatório. Eu acho que não tem uma receita ali. Igual tem gente que fala, ah, coloca uma medida de tinta, uma medida de gel. Uma medida... Outros falam uma medida de tinta, meia medida de gel. Você tem que meio que fazer ali um teste da cor que você quer. Porque o gel, ele não tem só a função de retardar a secagem. Ele vai também causar transparência. Então, quanto mais gel você colocar, mais transparente vai ficar. Tanto é que ali na caixa, a parte da caixa, dessa daqui, ó. Essa aqui, eu coloquei... Eu coloquei... Eu fiz separado da tampa. Então, eu coloquei... Ela ficou um pouco mais escura. Por quê? Porque na porção que eu fiz ali pra caixa, eu coloquei um pouco mais... Menos gel, tá? E aqui, na tampa, ela ficou um pouco mais clara. Por quê? Porque na porção que eu fiz aqui, eu coloquei mais gel. Então, eu usei a mesma cor, né? Azul petróleo. Mas, ela ficou um pouco mais clara do que... Porque eu coloquei mais gel, tá? Então, você tem que fazer aí... Meio que fazer um teste da cor que você quer. Aí, eu vou aproximar aqui pra você ver como que ficou bacana, tá? O jeans aqui, ó. Ficou direitinho o desenho do jeans, os bolsos. Aí, eu coloquei as taxinhas aqui. Ficou super bacana um aplique. Você pode personalizar também com o nome, né? Da pessoa que você quer... Vai vender, a pessoa pedir com o nome. E aqui, gente, é aquela... É... É aquela caixa que eu falei que eu fiz com... Com a cor preto, né? A tinta acrílica. E aí, misturei o gel. Aí, não ficou... Achei que não ficou tão... Fiz o primeiro calimbo. Ficou meio muito clarinho. E depois, eu carimbei de novo. Mas aí, ficou mais escuro e não apareceu tanto. Então, aqui, eu fiz o pontilhado, tá? Do desenho que eu percebi que ficou aqui do bolso. Eu fiz o pontilhado. Então, ela fica mais... É... Mais artificial, né? Assim, com... Com o pontilhado. Por isso que lá nos outros, eu achei melhor não colocar. Eu queria deixar mais original. Então, ficou super bacana aqui. Mas ele fica a textura, né? A textura do jeans, ela fica aqui, tá? E aqui, ó... Ficou aqui na... Na borda aqui, ó... Também, ó... Que eu fiz aqui também. Então, ficou super bacana esse composê de cores, né? É... Do... Desse preto com essa outra cor aqui. Ficou super bonito. Né? Eu achei que ficou super bacana aqui. E ficou bem original, tá? Aqui, eu vou mostrar o caderno, tá? É... Eu tinha falado que eu mostrei o vídeo, né? É... Falando que eu fiz... O primeiro carimbo que eu fiz... Nessa cor aqui, que é... O betume azul noturno, tá? Esse betume azul noturno... É a primeira... O primeiro carimbo que eu fiz... Eu misturei o gel pra matizar. E ele ficou bem clarinho. E eu fiz com aquele jeans fino. Não... Eu achei que não ficou muito legal. Né? Eu achei que não... É... Você pode ver aqui, ó... Que fica direitinho a textura com o jeans mais grosso. Que não tem estresse. Ele fica a textura do jeans. O desenho mesmo do jeans mesmo. Né? E... E já com o jeans mais fino, ele não forma esse desenho. A parte... Principalmente a parte lisa, né? Ele não pega direito esse desenho aqui, tá? Aí eu coloquei esse aplique aqui de curtir. E... As taxinhas aqui. Fiz a etiqueta. Uma etiqueta aqui com... Personalizada aqui com o meu nome. Simone Arrogo feitos pra você. Tá? E eu achei que ficou super bacana aqui. Ficou bem original. E aqui atrás, ó... Eu fiz o pontilhado, tá? Com uma caneta permanente. É... Eu fiz... Uma permanente dourada. Eu fiz o pontilhado aqui atrás, tá? E ele ficou meio que misturado com outro carimbo que eu já tinha feito. Né? E ficou super bacana essa cor aqui. Ficou bem bonito. E... Eu gostei muito também. Bom... E aqui, gente, né? Nessa caixa... Nessa caixa aqui, você pode estar perguntando assim. Por que que você colocou essa borboleta? É... Aplique de borboleta aqui embaixo, tá? É... Sendo que, né? Vai virar a caixa e não vai ficar aparecendo. É porque conforme eu fui fazendo... Né? Ó... Você pode ver aqui, ó... O brilho, né? Conforme eu fui fazendo, eu decidi usar essa caixa não como... É... Não como caixa. Mas como quadro, né? Eu vou decorar o quarto da minha filha usando essa caixa. Tanto a parte da caixa quanto da tampa, eu vou usar como... Como quadro pra decorar o quarto dela. E então, ficou super bonito aqui, ó... Esse aplique que eu fiz uma pintura aquarelada, tá? Aí coloquei aqui as taxinhas aqui, ó... Ficou assim, ó... Toda... A volta toda. Também tudo... Tudo... Aqui... É... Nudins, tá? E agora eu vou mostrar aqui, aproximar aqui a... A tampa. Olha... Eu coloquei a etiqueta. Uma etiqueta aqui, ó... Simone Arrugo, feitos pra você. A grife da qualidade, artesanato criativo, tá? Ficou super bacana aqui... O botão... Então, ficou bem... Bem original mesmo, tá? Ó... As taxinhas aqui... Então, ficou super bacana aqui também na borda... Eu também fiz, né... A... A... Fiz também aqui o... Toda a volta, né? Com o carimbo. E a caixa montada, né? Ela fica assim... Ó... Como eu falei... Como eu falei... A parte de baixo, ela ficou um pouco mais escura, tá? Porque eu coloquei... É... Mais... Mais gel, né? É menos gel. Agora aqui em cima eu coloquei... Coloquei mais. Então... Ela ficou um pouco mais clara, tá? Então, fica assim a parte da caixa... É... A caixa montada, tá? E se caso... É... Depois... É... A minha filha quiser usar... Como caixa, né? Ó... Aqui ficou tudo... Ficou tudo no branco, né? E as bordas eu... Eu também fiz no... No azul petróleo. E se ela quiser usar depois como... Como... Caixa, né? Aí eu posso colocar umas taxinhas... Umas taxinhas... Uma meia pérola... Aqui, ó... Na... Na... Na pontinha aqui, né? E... E... Pra poder dar uma altura, né? Que é o que eu geralmente faço... É... Quando... É... Eu não gosto que fica arrastando ali na bancada, né? E eu geralmente eu faço isso. Eu coloco sempre... É... Uma... Uma taxinha... Pra poder... É... Uma meia pérola, né? Pra poder dar uma alturazinha, tá? E essa daqui eu achei muito bacana, gente. Ficou muito legal essa cor aqui, tá? Então, gente... E aqui... Depois eu vou colocar, né? Nessa daqui eu vou colocar a meia pérola aqui pra dar uma altura... É... Pra caixa, tá? Então, gente... Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa dica, tá? É... No caso do gel... Do gel, gente... É... A porção que você fizer aí com o gel, tá? Você não pode... É... Voltar... É... Pro... Pro... Pro potinho de novo, tá? Você dispensa... Ou você procura usar a quantidade ali... Pegar a quantidade que você vai usar na peça, tá? É... Não pode voltar... Essa... É... Igual a gente faz com a tinta normal... Que a gente coloca na bandeja... Se sobra, a gente volta pro potinho de novo pra não desperdiçar. Mas nesse caso, você tem que fazer ali... É... Procurar... Pegar a porção que você vai usar na peça... E se sobrar, você usar em outra... Em outro lugar... Em outra peça... É... Não pode colocar de novo lá, tá? Então, fica aí essa dica aí pra vocês do carimbo jeans, tá? E eu espero que vocês tenham curtido... Que eu tenha esclarecido, né? Alguma dúvida que você tenha aí... Porque... É... É uma técnica antiga... Mas... É... Tem... Muita gente tem bastante dúvidas, né? É... Sobre... É... Como fazer, né? Como deixar um carimbo bonito. Então, eu descobri isso... Que o carimbo bonito fica... É... Você usando... Aí um jeans mais... É... Com mais textura, tá? Um jeans que não tenha stretch... E com que ele é mais grosso... Onde ele tem mais textura... E que vai aparecer mais ali... O melhor... O desenho ali do... Do... O carimbo vai ficar muito mais bonito... Muito mais bacana, tá? Mas aí você pode usar... Escolher a cor que você quiser... E aí você vai fazendo um teste, né? Numa plaquinha... É... A quantidade aí... Vê direitinho a quantidade de gel... É... Pra matizar que você precisa colocar... Pra sair na cor que você quer, né? É... É... O mais claro... O mais escuro... E... E tem que colocar a mão na massa, né? Gente... O artesanato é isso... Não... A gente não pode ficar só... Olhando o... O vídeo, né? Assistindo o vídeo... A gente tem que colocar a mão na massa... E a gente vai descobrir... Os macetes aí... Que a gente precisa... É... Agregar... É... É... Na prática... Que a gente consegue perceber isso daí, tá? Então fica aí essa dica aí de hoje... Espero que você tenha gostado... Não saia do canal sem deixar o seu like, tá? Compartilhe o vídeo... E eu tô aguardando você... Até... O próximo vídeo... Tchau! Tchau!